Vou contar-vos a história de um povo Que tem tudo pra sorrir de novo Vou falar-vos da velha coragem Sacrifícios e muitas viagens Vou falar do soldado tombado Anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado E do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola tem muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola tem muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola do meu coração O Angolê não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola Vou falar do artista sofrido Que pintou trinta anos de guerra Finalmente hoje tem a honra De pintar anos brancos de paz Vou falar deste craque mantorra Dos rolaços do nosso aquário Mano brincadeira tem hora Paz e alegria aqui mora Vou falar de um povo que quis Vou falar do meu povo de novo Na esperança de vida melhor A Europa nunca mais vazou Com a garina do mar Sal ficou Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola do meu coração Angolê não se deixa Angolê não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola É preciso continuar a luta Por uma Angola cada vez melhor É preciso amar a pátria E ter Angola no coração Para ti Angolano Dedico esta canção Porque Angola precisa de todos nós Viva a pátria Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra A água é Angola 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 não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola Angola Do meu coração E com som E com som E com som Baíki de bon son Goukwandi Ou tomo a lô E com som E com som Baíki de bon son Goukwandi Ou tomou a dor e tem Salão vazio Na vontade da multidão Estou perto, mas eu sinto a invasão da solidão E digo com voz alta Que preciso ser um bom cidadão Tudo que eu sinto é amor Da gente boa da nossa terra E de várias vezes que me atirei Sem destino naquela lagoa Perto da nossa aldeia Ai que saudade da senza Sou com a cara na TV Porque o preço do pão baixou Querida vem me amar E faz lembrar dos nossos filhos É com somo, é É com somo, é Vai que de bom som, vou com mim Ou tomando, é bem É com som, é É com som, é Vai que de bom som, vou com mim Ou tomando, é bem Agora Estou presente nos altidores da idade Tanta gente anda com terço pendurado no retrovisor Seu chip, esqueci o código Sua fotografia, emoção e eternidade, amor Estou perto do vento Estou perto do vento Trazer sem consciência e filiar do tempo Quero bis e ser a fim Quero bis e ser a fim Loto a silencio lá É com som, é É com som, é É com som, é Vai que de bom som, vou com mim Ou tomando, é É com som, é É com som, é Vai que de bom som, vou com mim Ou tomando, é Hoje não volto cedo para casa Meu destino é Meu destino é terra nova Estou com os olhos numa boca Ouvindo a boa música do pastor aplaudido É, é, é É, é Que de bom som, vou com mim Ou tomando, é É, é É com som, é É com som, é Vai que de bom som, vou com mim Ou tomando, é Oh, meu amor Não seja como aquela gente Que só olha onde está furado Fica aqui Fica aqui com o que eu Com o que a dave Seu amor O meu amor Chama o malvado O meu amor Chama o omisso O meu amor Prazer quebrado O meu amor O que eu faço O meu amor O que eu faço Prazer quebrado Pra me agradar O que eu tenho O meu amor O que eu faço O meu amor Prazer quebrado Eu só quero te dizer Que existe um silêncio Nas coisas que a gente Falou ontem Eu espero a minha bonita A vizinha da tiazita Que está me deixando louco Mas eu não sei O meu amor Que está me deixando do meu perdão O que eu faço O que eu faço Vai morar a fluva Leite de lumiá Querida Pinto o esqueleto Na panela Do queimada Não me enganas não Vai morar a fluva Leite de lumiá Querida Pinto o esqueleto Na panela Do queimada Não me enganas não O Petirson lá na Tuga Eu aqui no Tungangom A saudade envolve meu coração Sou um angoleiro do sucesso Como sei que eu não te esqueço Na velocidade dos tempos Mas eu sei que eu vou viver Com as rodas dessa moda Na filosofia do meu sonho Porque no tijolo roto Cada um acusa o outro Mas o chapéu é unissexo Mas ei agora Neste mundo que eu só tenho você Nesta história que nós queremos vacar O caroço que eu só vi ontem O Petirson queridez E...